Eu fico pensando naquelas pessoas que votaram no Bolsonaro que agora estão chorando debaixo do travesseiro. O que você acha? Eu tô bem tranquilo. Você sabe que o voto é secreto, né? E a gente não pode comentar nem sobre isso. Mas... Será que a gente vai ter um país melhor, Itamar, agora com a... com a candidatura de Lula, né? Candidatura, não. Ele já é eleito. Eu tinha me esquecido desse detalhe, ele é eleito. Mas será que ele vai fazer muita merda, não, no Brasil? A merda já tá. Fior do que tá no fim. É verdade, né? É tanta merda que o outro fez e os outros fizeram que a gente fica até difícil de acreditar em quem votar. Mas como a gente já votou, a gente vai ficar se arrependendo do que votou, né? Mas eu acho assim... Você tá feliz com essa candidatura dele? Ah, você ainda fala? Tô muito feliz que Lula ganhou. Ah, mas eu... Eu sei lá, eu vou ser sincero contigo. Eu não sou nem a favor e nem contra a política. Mas eu acho que eu vejo muitas pessoas que ficam com certo fanatismo, sabe? Por política. E é uma coisa que eu não gosto, sabe? Política e religião, eu acho que não deve discutir. Porque a gente acaba ficando doido no final. Já passou, já perdeu, já tomando um rabo um bocado. Bora, puta, agora pra 2023 ele chegar com tudo. E pra poder dar o nosso auxílio judicial de um salário e meio. Isso aí, é. Ha, ha!